Fala aí galera, beleza? Jornal aqui na hora de novo, seu menino já mais no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais expectativas de RSP no PPV da WWE E nesse caso é o PPV do Royal Rumble, o primeiro PPV do ano da WWE Onde eu vou analisar aqui o card e vou dar minhas opiniões a respeito dos combates Antes de começar, claro, eu achei que eu deixe seu like no vídeo E se inscreva no canal, se inscreva E deixando avisado que quando estiver aí próximo do PPV, eu vou disponibilizar na comunidade Links aí pra quem não tem a network, para vocês acompanharem o PPV, certo? Então vamos começar aqui pelo primeiro combate Que no caso é o combate de Bray White contra LA Knight Que é a Mountain Dew Peach Black Match, né? Cara, eu acho que é meio que óbvio que vai dar aí o Bray White, né? Eu acho que o único porém aí que pode fazer com que o LA Knight ganhe É caso o Uncle Holden, né? Apareça lá para ajudar o LA Knight Porque anteriormente tava dando muito entender que o Uncle Holden é um cara aí que estaria contra o Bray White Mas no último SmackDown ficou parecendo que os dois são aliados Ficou algo aí meio assim, meio sem entender, né? O que é que seria? Se os dois são aliados ou se os dois ali seriam ali inimigos? Mas depois daquele segmento lá do Bray White com o Undertake lá no Raw de 30 anos Eu acho que vai ocorrer do Bray White ganhar do LA Knight, né? Não que isso aí vai descalibilizar o LA Knight, não acho que vai Até porque o LA Knight eu acho que ele tá aí bem equilibrado com o Bray White Então não acho que isso vai descalibilizar ele Eu acho que só o pós dessa rivalidade, isto é, se for acabar agora, né? Que vai definir se o LA Knight vai ser enterrado ou não Mas eu não acho que vai ser, não A gente já deve ter aí os Real Rumble, né? Tanto masculino quanto feminino Em relação ao masculino, gente, eu acho que vai dar contra outros O Cold Rose é minha aposta para o Real Rumble masculino Alguns falam aí do The Rock, mas eu não acho que o The Rock vai retornar aí Para poder ganhar o Real Rumble Muita gente gostaria Eu particularmente não gosto quando o Part-Time ganha assim as coisas na WWE Só quando é um cara muito presente, né? Que não luta muito, mas pelo menos é presente nos shows Mas nem isso o The Rock tá sendo e eu não gostaria que isso ocorresse, né? Em relação ao feminino, tem três nomes aí A gente tem aí a Real Ripley É um nome aí que, ela tá over, né? Desde que entrou ali pro Júlio de Mendei Não perdeu pra ninguém, se não me faz memória Ela até no passado tá rivalizando com a Bianca Belé, né? Pelo cinturão de campeã feminina do Raw Mas acabou que a Real Ripley lesionou Tem a Belé, né? Mas eu acho que seria muito repetitivo ser a Belé de novo Porque ela enfrentou duas vezes já a Bianca Belé Então eu acho que seria algo muito repetitivo Tem um nome aí que tá correndo por fora também, né? Que no caso é a Beck Lynch Mas eu soube hoje que a Beck Lynch ela tá lesionada Eu nem lembrava disso Pra mim ela tá, ela ia participar do Raw Run Mas estão dizendo que ela tá lesionada Mas quem sabe ela retorne, né? Dessas três aí eu acho que a única que eu não gostaria mesmo É a Beck Lynch Mas eu acho que dessas três é que o mais gostaria seria a Real Ripley Já que ela não conseguiu enfrentar a Bianca Belé naquela vez, né? Mas enfim, essas aí são as minhas apostas Por falar em Bianca Belé Vamos ter aí o combate válido pro cinturão de campeã feminina do Raw Que vai ser Bianca Belé contra Alexa Bliss Cara, eu acho que vai ser Bianca Belé que vai reter o cinturão Não acho que a Alexa Bliss vai aí ganhar da Bianca Belé Eu acho que o hype em cima dela já passou faz tempo A WWE 133 é um personagem aí repetitivo dela Muitos personagens mais sombrios da Alexa Bliss Mas sinceramente Eu gostaria daquele personagem dela na época de... Como é que eu posso dizer? É aquele personagem mais Barbie Killer dela, né? Que ela tinha lá no começo do main host Mas esse personagem assim, sombrio dela Eu acho que tenta muito copiar o personagem do Bray Wyatt Muito Definde, né? Mas acaba que não funciona muito bem Eu mesmo não consigo empolgar E eu acho que vai ser mais uma defesa aí Pra conta da Bianca Belé, né? E aí vamos ter aí a disputa do cinturão de campeão universal indiscutível, né? Roman Reigns contra Kevin Owens Eu cheguei a pensar algumas vezes Que a gente poderia ter aí um Kevin Owens ganhando o título do Roman Reigns Tinha essa probabilidade Mas pelo fato de ser aí pelos dois títulos Não é só por um dos dois Eu acho que o Roman Reigns vai reter esse cinturão Ainda com a ajudinha aí do Semizem E eu acredito que o Roman Reigns só vai perder esse título mesmo No Alienation Chamber Que é o que eu tô comentando aí Que ele vai participar, né? Eu acho que só vai perder lá mesmo Aí pro Kevin Owens Eu não vejo de forma alguma O Owens Ganhando esse título do Roman Reigns Então é isso, gente Esse aí foi o vídeo de expectativas A respeito do PP View do Real Rumble Deixando claro que eu vou aí Deixar alguns links piratas aí Pra galera que não tenha network Pra vocês poder assistir, certo? Mas até o PP View verifique aí a comunidade Então é isso, gente Esse aí foi o vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima e fui! E aí